A violação das massas pela propaganda política Sergei Tiacotini Tradução, Miguel Arraes Revisão e atualização, Nelson Jar Garcia Edição Redendo Castigat Mouris Versão para e-book e-books brasil.org Fonte digital www.jar.org Copyright Autor, Sergei Tiacotini Tradução, Miguel Arraes Edição eletrônica Ed Redendo Castigat Mouris www.jar.org Todas as obras são de acesso gratuito. Estudei sempre por conta do Estado, ou melhor, da sociedade que paga impostos, tenho a obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me proporcionou. Nelson Jar Garcia, 1947-2002 651 Capítulo 9 Resistência ao Hitlerismo O primeiro golpe em Heidelberg é a luta contra a incompreensão e a rotina cabeça está podre as eleições em Hamburgo, no Württemberg e na Prússia o triunfo em rece uma nova esperança e a decepção o plano de agarrar o dedo a grande maré o golpe de Estado de von Papenho 20 de julho, o sedã dos chefes a meia vitória e as consequências a debacle. Acabamos de examinar os acontecimentos do ano de 1932, na Alemanha, fornecem uma boa ilustração experimental, porque realmente vivida, do valor da análise científica dos princípios que abordamos nos capítulos precedentes. Quis o destino que, embora homem de ciência, fazendo pesquisas biológicas no Kaiser Wilhelm Institut F.F. Medeziniforum, em Heidelberg, tenha eu sido envolvido nos acontecimentos desse ano fatídico, em que se jogava a sorte da Alemanha e da Europa e que me tornasse o chefe de propaganda da Frente de Bronze, Eisernifronte, a grande organização de defesa antirritlerista, criada então pelo Partido Social Democrata Alemão. Depois que os novos métodos de combate os símbolos, três flechas, punho levantado, o 652, Grito Freit, foram adotadas e sofreram a primeira prova nas ruas de Heidelberg, 447 dando-nos resultados encorajadores, tratava-se de empreender a luta efetiva, a primeira campanha eleitoral de Indenburg se aproximava. O Partido Social Democrata tinha lançado a famosa palavra de ordem de apoio à candidatura do velho Marechal era duro e doloroso para esse partido, mas, não tinha outra saída, qualquer outra candidatura teria, sem dúvida, levado Hitler, imediatamente, ao poder e era preciso evitar isso, a todo preço, era preciso ganhar tempo para organizar a frente de bronze, para fazê-la tomar boas posições estratégicas, tendo em vista o combate definitivo, que já se desenhava como inevitável. Era preciso também assegurar a disciplina a palavra de ordem estava dada, não havia mais tempo para discussões teóricas. Era preciso atacar. Enviei um plano de propaganda a Berlim. Esperei, em vão, a resposta. Fiz imagem simbólica da luta, uma combinação de dois princípios, combativo e irônico, imagem que, espalhada, mais tarde, em milhões de exemplares, figura 15, teve, em toda a Alemanha, uma popularidade surpreendente. Depois de duas semanas de espera, alguns dias antes das eleições, recebi de Berlim a resposta de que o utilizariam eventualmente para o segundo escrutínio. Enviei todo o sistema de símbolos, de 653. Projetos concretos e minuciosos de propaganda e organizações. Berlim permaneceu muda. Além disso, a propaganda do partido, por ocasião dessa campanha, não se desenvolveu senão muito tardiamente e não pôde pretender medir-se com a dos adversários, nem em quantidade, nem em qualidade. Uma vez mais, nossos boletins eram muito longos, muito doutrinários, ao lê-los, bocejava-se. Dois ou três cartazes inábeis, sem imaginação nem força persuasiva, eram pregados nos muros, as figuras neles pintadas lamentavam-se, gemiam, retratavam o diabo nos muros e falavam com angústia da aproximação do I.I.R.I.C.E. Agir assim, não era completa loucura, não era prova clara de uma incapacidade total de intuição psicológica. Não se estava servindo assim a causa de Hitler. Com efeito, ele ameaçava e nossos cartazes davam uma forma concreta ou figurada. As suas ameaças faziam uma propaganda de intimidação às avessas. Nossos comícios eram frequentados, mas, que se poderia ouvir ali? Intermináveis discursos, citações históricas, cifras, estatísticas, provas do apoio, etc., etc., tudo entremeado, de tempo em tempo, de piadas e palavras espirituosas bastante vulgares. Os mais ativos de nossos companheiros perdiam seu tempo em reuniões insignificantes, que se realizavam em todas as pequenas localidades. Há um secretário de nosso partido que se esfalfava numa atividade desse. 654. Gênero, submete, um dia, o seguinte cálculo, no momento mais ardente da campanha eleitoral, quando a propaganda dos nazistas fazia furor, quando eram senhores da rua, colocando, por toda parte, seus símbolos, arrojando-se sobre nossa gente, provocando rixas, nosso chefe tinha desaparecido da cidade e falava num buraco, a uma centena de pessoas das quais cerca de 80 já eram nossas e teriam votado conosco, em qualquer hipótese. Das 20 que restavam, ele não poderia esperar atrair mais do que a metade para nossa causa. Tratava-se de ganhar, no máximo, 10 votos. Para isso, tinha abandonado seu gabinete no partido, a juventude, ansiosa por atuar, permanecia ociosa em casa, os camaradas da bandeira do rei que erravam pelas ruas sem objetivo e sem orientação, pois ele tinha enviado os chefes locais da bandeira do rei que da juventude para recantos semelhantes, fora da cidade. O mesmo espetáculo se oferecia por toda parte. FI 15 655 Cartaz anti-hitlerista da frente de bronze difundido em milhões de exemplares na Alemanha quando da luta de 1932. Sua eficácia repousa na combinação de dois princípios realizados, ridículo do adversário, Hitler, e a própria força do ataque. Três flechas, a todos os meus projetos para ativar e modernizar a luta, os secretários e outros funcionários do partido respondiam invariavelmente, nada podemos fazer sem instruções do Comitê Central de Berlim. Desesperado, decidi, então, agir por minha própria conta. Quem podia impedir-me de desdobrar minha atividade como membro do partido? Em dois dias, visitei os centros mais importantes do sul e do oeste da Alemanha, falei a nossos dirigentes, expus os novos métodos, mandei convocar jovens camaradas da bandeira do rei que os iniciei nas formas de combate por símbolos. Tive a sorte de ganhar para essas ideias alguns homens ativos, entre os chefes de segundo plano. Era sobretudo a juventude que adotava com entusiasmo os novos métodos e que os aplicava, em seguida, com afinco. Os muros dessas cidades foram, rapidamente, cobertos por nossos símbolos, a saudação Freit e Kohl nas ruas e nos comícios. A imagem simbólica das três flechas, perseguindo a cruz hitlerista, apareceu nos 656. Jornais locais do partido, assim como os dísticos curtos e incisivos que se colocavam ainda nos pequenos cartazes. Os secretários do partido e os chefes da bandeira do rei que dessas cidades, falarão-me do alegre entusiasmo que se apossava das equipes móveis dos nossos jovens militantes, do ardor com que se lançavam na luta de propaganda. Melhor ainda, eis um relato de um dos nossos agentes, desde que a campanha de Giz, nome que se havia dado à ação, foi deflagrada, todo mundo se transfigurou. Antigamente tínhamos, para a distribuição de boletins, somente alguns camaradas à nossa disposição, era sempre um problema difícil, estava-se sobrecarregado, agora, há sempre mais voluntários do que os necessários para a colagem dos cartazes, para as flechas, até mesmo para a distribuição dos boletins. No momento, estão todos com o diabo no corpo. Isso não era de espantar, o novo método tinha enorme vantagem de entusiasmar os que tomavam parte na sua aplicação, um pequeno risco pessoal dava um gosto um pouco romanesco de aventura e correspondia a uma necessidade profunda de atividade, especialmente na juventude. Um certo número de militantes, apanhados em flagrante delito, foi preso pela polícia, tornarão-se mais prudentes, mas, o entusiasmo transbordava. Em Heidelberg, tudo estava em nebulição, a 657. Cidade inteira se achava sob o signo das três flechas e, no próprio dia das eleições, todos os cartazes do inimigo estavam recobertos pelos nossos, que impressionavam, ameaçavam e zombavam. Eis aqui alguns exemplos. Hitler complicta die Macht, die Ezerne Frontestetal, der Wacht. Hitler não chegará ao poder, a frente de bronze monta guarda, ou Sordasputemirnurvagem. Die Ezerne Frontout auszumlagem. Evitai o golpe, a frente de bronze está pronta a atacar. O tom irônico. Vergoedelsortund Hitlerkind, Saget, Indenburg wird Präsident. Quem ouve Goedels e quem conhece Hitler, dirá, Indenburg será eleito presidente. Pouco antes dos dias das eleições, cartazes nazistas espalharam-se em todas as colunas, representavam uma enorme cabeça de Hitler abaixo da qual figurava a inscrição, Hitler será eleito presidente. No dia seguinte, pela manhã, sobre todos esses cartazes, estava desenhado com carvão um grande ponto de interrogação, na cara de Hitler sábado, véspera das eleições, os muros estavam cobertos de um dos nossos cartazes que ironizavam. Adolf, Mac Dirkenes Sorgem, Bezerle de Tumontalimorgem. 658 Adolfo, não tenhas ilusões, tua conta será acertada segunda pela manhã. Esse dístico teve pleno sucesso, a multidão lia-o e ria. Mas, o melhor é que as crianças se apoderaram também desses versos e espalharam-no por toda a cidade, cantarolando o refrão, sem suspeitar, faziam nossa propaganda. A eleição estava terminada. Nossa palavra de ordem tinha sido cumprida, as massas de nosso partido deram prova de uma disciplina dura. A alegria atingiu o auge na sede sindical de Heidelberg, na própria noite das eleições. As salas, cheias de gente, cobertas de nuvens de fumo e exalando o cheiro acre da cerveja que corria em abundância, ecoavam de risos, de gritos felizes de freite e de canções acompanhadas, como estribilhos, dos dísticos de nossos cartazes, tornados tão populares. A todo momento, viam-se pessoas erguer o punho, abraçar-se e felicitar-se, mutuamente, pela vitória. A nota final, inesperada, corou esses dias, às três horas da manhã quando toda a cidade dormia e todo mundo acreditava que o combate tivesse terminado, nossas equipes partiram em campanha para colar cartazes com um novo dístico. Durkjefalin, Durkjefalin is der Adolf Beldenwein. Desprezado, derrotado, está Adolfo nas eleições. 659. No dia seguinte, em toda a cidade, despertava, triunfante, a atenção, e sua aparição inesperada provocava alegria e um riso galhofeiro na população, a pronta resposta da frente de bronze causou nas massas uma impressão profunda. Eu estava satisfeito, o novo método de propaganda tinha suportado a prova de fogo, é o que me foi relatado de todas as partes do sul da Alemanha. Dois dias depois das eleições, recebi um telegrama de Berlim, venha imediatamente, o segundo escrutínio se fará utilizando seus métodos. Cheio de esperança, parti para Berlim. Por minha iniciativa, representantes de todas as regiões do Reich foram convocados por telegrama, uma sessão de nossos novos militantes foi instruída para fazer uma demonstração dos novos métodos. A conferência que fiz para os nossos, os mais ativos de toda a Alemanha, e a quem esclareceu o valor e as formas de nossos novos meios de combate, encontrou um terreno favorável. É uma saída eis o que diziam todos, cheios de confiança e de ardor, voltaram e puseram mãos à obra. E eu, que ia dirigir a campanha de propaganda no Comitê Central, pus-me igualmente a trabalhar não se devia perder um dia, uma hora. A imagem simbólica, sob a qual a luta devia ser travada, foi, em seguida, impressa e enviada a todo o Reich, apareceu nos jornais com a explicação dos novos. 660 símbolos e, ao mesmo tempo, foi espalhada em cartazes, em muitos milhões de exemplares. Toneladas de giz foram compradas e distribuídas entre as organizações através do Reich. Os muros das cidades cobriram-se das três flechas. O efeito foi fulminante, inaudito. De uma só vez, respirou-se livremente por toda parte, via-se, enfim, uma saída, uma possibilidade decisiva de combate. Relatórios sobre os resultados da nova propaganda, sobre o entusiasmo de nossos combatentes, chegavam em grande número ao Comitê Central. O relato sobre o efeito causado sobre os adversários era sempre o mesmo desconcertados, surpreendidos, perplexos. Os jornais da burguesia falavam da atividade que invadia bruscamente as massas organizadas da frente de bronze. Entretanto, viu-se logo chegar em informes sobre as dificuldades e os conflitos inesperados no próprio seio de nossas organizações. Surgiram divergências de opinião entre a direção da bandeira do reiki e a da frente de bronze, de uma parte, e os escritórios do Partido Social Democrata, de outra. Eu havia previsto o perigo e, depois da conferência de Berlim, tinha-me logo esforçado para manter contato com os principais chefes do partido, para despertar seu interesse e sua simpatia compreensiva para as novas ideias, a fim de conquistá-los. Procurei um caminho de colaboração com o Escritório Central de Recrutamento do Partido. Desejava chegar a um 661 Plano de Campanha Coordenado e Comum Mas, todas as minhas tentativas foram infrutíferas, a direção do partido recusava organizar uma conferência em que eu teria podido esclarecer nossos objetivos, os altos funcionários do partido permaneciam invisíveis e estavam sempre em viagens de conferência através do RIC. Para dizer a verdade, não existia nenhuma direção metodicamente organizada, de plano de campanha, nem se falava. No pretenso Escritório Central de Recrutamento, encarregado de toda propaganda e da distribuição de cartazes e boletins, encontravam-se homens sem experiência e sem a menor compreensão de propaganda política. Tentar falar com eles, estabelecer contato era trabalho perdido, não passavam de simples burocratas e conheciam apenas uma coisa, a caixa do partido lhes fornecia uma grande soma que deviam empregar na impressão de tantos milhões de boletins como sempre ticuados, pálidos, cheios de lamentações, fastidiosos até a morte e de tantas centenas de milhares de cartazes ilustrados mal feitos, ineficazes e sem talento, que faziam erguer os ombros e pareciam frequentemente ridículos. Uma vez impressos, deviam ser enviados aos secretários do partido nas províncias. Tendo cumprido essa tarefa, estavam satisfeitos. Isso não era um estado maior adequado para a luta por meio de armas intelectuais, era apenas um escritório de 662. Expedição de impressos em grande quantidade. Tinham, aliás, ouvido falar de minha conferência, mas alimentavam certos escrúpulos de princípio, a psicologia e, em suma, a ciência e a política não se ajustavam a seu espírito. Para meu grande espanto, vi, naquela ocasião, pela primeira vez, de maneira clara, que nada tinha a fazer ali. Restava apenas uma coisa, trabalhar com todas as nossas forças e tentar, por nossa própria conta, instruir os quadros do partido. Para a frente, sempre para a frente. Trabalhávamos, sem descanso, no nosso escritório central de propaganda. Mas, logo observei um certo relaxamento que, como sempre, vinha de cima, manobras de bastidores e intrigas apareceram. As festas de Páscoa se aproximavam e todo o trabalho cessou, de repente. Ia tudo embora, aos pedaços, mas, não se queria ouvir falar em luta. Corri de um lado para o outro, falei da loucura que era perder três dias inteiros em pleno combate, comparei a situação a uma grande batalha, em que o Estado-Maior é obrigado a trabalhar à noite e também no domingo, podia mostrar que os adversários não dormiam era tudo em vão. Abriam-se grandes olhos, zombava-se de mim com bonomia, festejava-se, dançava-se, jogavam-se cartas. Corria a sede sindical, encontrei-me em plena festa burguesa. Damas enfeitadas passeavam. 663. Nas salas, nossos chefes, em sobrecasaca preta, um grande charuto na boca, riam e se divertiam, dizendo trocadilhos. Precipitei-me para a casa de um de nossos marechais. Encontrei-o no jardim, começando a estrumar canteiros de rosas. Tinha um ar muito estupefato ao me ver surgir, a 200 quilômetros de Berlim e falou dos assuntos mais prementes sem entusiasmo e sem ardor combativo. Rangendo os dentes, voltei a Berlim. Tentava trabalhar, mas, estava manietado, o mecanismo da organização estava parado. Somente três dias depois, tudo se pôria em marcha. Nesses intervalos, vieram as intrigas. Na direção da bandeira do Recre apareceu, de repente, o chefe Opsu Orsing, que se tinha eclipsado havia algum tempo, voltou para trabalhar contra as novas ideias. Declarou que elas eram muito modernas, muito perigosas, que feriam os regulamentos da polícia, se que, além disso, lhes pareciam ridículas, corria-se o risco de surgir, sob falsa aparência, aos olhos do público. Exigiu que todo o desenvolvimento da nova propaganda fosse suspenso. ameaçou o Comitê Central que, repentinamente, admirado com sua própria coragem, se submeteu. Tudo o que tinha sido posto em marcha parou bruscamente, todas as ordens relativas à propaganda de que fomos encarregados por parte dos nossos escritórios do 664. Interior que se impazientavam, deviam ser anuladas, excelentes cartazes de um novo gênero e de execução artística, ao mesmo tempo que eficazes, no mais alto grau, prometidos a províncias, e reclamados por elas, foram subitamente interditados por nossos próprios chefes. Argumentou-se que não havia mais dinheiro, eu era o chefe da propaganda, mas, tinha sido gasta sem meu conhecimento, uma grande importância, centenas de milhares de marcos, quase todos os meios disponíveis, despenderam-se para imprimir broxuras escandalosas, contendo anedotas sobre a vida íntima dos chefes nazistas. Desejava-se enviar aos professores das escolas, aos sacerdotes e aos oficiais, era um trabalho enorme, uma empresa custosa, que exigia muito tempo, dando muito trabalho a nossos agentes mais ativos, ocasionando grande perda de dinheiro e, no meu entender, de efeito muito duvidoso e de valor moral absolutamente negativo. Sustentei, sempre, que só devíamos lutar com armas honestas, somente a atividade podia nos salvar. Ora, atividade e necessidade de escândalo nada tem de comum e sua confusão só viria nos prejudicar. Minhas advertências de nada serviram. Tinham encomendado as broxuras, esfregavam as mãos e prometiam um sucesso estrondoso, cheio de indignação, de amargura e de 665. Cólera, renunciei a meu trabalho e voltei para casa. Dava-me conta perfeitamente de que a campanha estava com certeza, perdida, contara com o sucesso absoluto da vaga de entusiasmo desencadeada por nossas novas armas, a meu ver, devíamos obter um novo aumento de votos de 4 a 5 milhões. Era, evidentemente, impossível, agora, nossa campanha, semi-desbaratada, por nós próprios, não poderia segundo pensava dar-nos mais de um acréscimo de um milhão de votos, no máximo. Mas, isso não era suficiente. Com efeito, todo o piano devia ter por objetivo assegurar uma enorme vitória, estrondosa, confundir os adversários, lançar os republicanos numa embriaguez de triunfo, que lhes permitiria utilizar o ímpeto e o espírito agressivo na futura batalha às eleições prussianas, travar essa batalha decisiva na Prússia e aniquilar os adversários por uma série de combates de propaganda de uma envergadura gigantesca. Tinha submetido o plano dessa campanha à nossa direção suprema e também à direção do partido a Otto Wells em pessoa. O plano abrangea os escalões progressivos seguintes, uma vez vitoriosos na Prussiana, as etapas seguintes deviam ser, concessão de liberdade de propaganda para a frente de bronze, a supressão da interdição do uso de uniforme e das manifestações, a exploração ao 666. Máximo dessa liberdade com o objetivo de educar as massas, em seguida, com a ajuda de novas campanhas de propaganda, obter a proibição das formações de assalto nazistas, as S.A. Somente então e não antes, a campanha posterior devia concentrar-se sobre a depuração das administrações públicas nada de inimigos da República no corpo de funcionários. Todas as campanhas e vitórias, que uma atividade metódica e construtiva devia assegurar, levantariam bem alto o prestígio da democracia também no exterior o que, por sua vez, teria influenciado sensivelmente as próximas eleições na França e levado à vitória os partidos de esquerda. Nada entravaria, então, a andante com a França, uma nova campanha nesse sentido podia ser realizada. O problema posterior seria o desarmamento e o soerdimento econômico. Meu plano ficou sem continuação, a direção do partido não tinha projeto algum, só pensava em viver o dia a dia, não tinha confiança em si mesma, nem nas forças que dirigia, de fato, perdera todo o contato direto com essas forças, não as conhecia mais e abandonava tudo ao destino. Minha predição se realizou, nossos ganhos não atingiram sequer o milhão de votos, mas, cerca de 600 mil. Não podia ser motivo de regozijo, de uma embriaguez de triunfo, ao 667. Contrário, os adversários que já se consideravam derrotados, retomaram coragem e se davam por vencedores. É verdade que a vitória dos nazistas foi relativa, mas, isso bastava. A ironia do destino quis, entretanto, que nosso Estado-Maior se curasse, de repente, dois dias antes das eleições, da angústia que lhe havia causado a intervenção de Orsing, e desejasse continuar nosso plano, mas, o mecanismo estava destruído, só nos restou recolher os frutos de nossas próprias fraquezas e de nossos erros. Meus amigos e eu contemplávamos a situação com inquietação. Era, apesar de tudo, nosso dever continuar a luta. Mas a tarefa a cumprir era enorme, tínhamos perdido muito o terreno, os adversários iriam tirar proveito do seu avanço. Era véspera das eleições das Assembleias das Províncias numa série de Estados. Hitler se preparava para se apoderar da posição-chave da Alemanha Prússia. Seu empresário, Goebbels, proclamava urbe e orbe que os nazistas iam recorrer a métodos de propaganda americanos, isso devia ser uma resposta ao nosso ímpeto ofensivo, veiculava-se, com efeito, em toda a imprensa, que a frente de bronze orientava a propaganda, segundo métodos americanos. Goebbels declarava-a também que somas enormes à americana ainda iam ser empregadas em sua propaganda, por esse meio. 668. Esperava ultrapassar o adversário, aos olhos da massa burguesa estupefata. Era o método conhecido como surpreender os burgueses epaterlibourgeus. O trágico de nossa situação, entretanto, consistia no seguinte fato, se era claro que tínhamos obtido um certo sucesso moral na luta psicológica, não havíamos conseguido qualquer vantagem concreta, faltava a possibilidade de consolidar nossa força ofensiva, nossos dirigentes não tinham nenhuma compreensão para isso, eram surdos e cegos, sempre prontos a contrariar, a entravar tudo o que lhes parecia muito audacioso e fora da rotina. Mas, a condição essencial do sucesso, o poder real de dispor da rede das organizações operárias e dos meios financeiros, estava, entretanto, em suas mãos. O que era preciso então fazer? Não havia um dia a perder na luta contra o perigo hitlerista, mas, era preciso recomeçar tudo do alicerce. Diante de mim erguia-se a tarefa de fazer, antes de tudo, nas nossas fileiras, a propaganda em favor da propaganda. A campanha eleitoral de Indenburg tinha sido uma terrível prova da insuficiência da propaganda oficial do nosso partido. Era infinitamente humilhante ver que o maior partido político da Alemanha, o melhor organizado e que, na realidade, poderia ter decidido sobre o desfecho do combate. 669. Permanecia incapaz de se servir das armas espirituais e desenvolvia uma propaganda tão pouco eficaz, atrasada, ultrapassada, enfadonha, doutrinária, desprovida de toda imaginação, mesquinha, inadequada ao espírito e ao ritmo da vida moderna. Em suma, toda a mentalidade do fim do século passado estava ali em vigor. Entretanto, em decorrência dos acontecimentos, tudo levava a crer que a eventualidade de novas eleições para o Reichstag não estava completamente afastada, em caso de vitória hitlerista, nas eleições prussianas, pareciam inevitáveis. Na verdade, olhada do ponto de vista da propaganda, a situação não nos era desfavorável, teríamos tido então, de novo, oportunidade de medir forças com o adversário, era tempo ganho. Quem sabe? Talvez conseguíssemos então que nossas ideias fossem adotadas. Tinha certeza disso, uma vez donos da máquina, da rede de nossas organizações, saberíamos desencadear, em algumas semanas, um grandioso movimento, todo o nosso programa se desenrolaria então sem dificuldades. Mas, como evitar o maior tropeço, a rotina, a incompreensão dos chefes responsáveis? Poder-se-ia talvez esperar afastar, no curso de um congresso, os elementos passivos, que se encontravam à frente do partido, havia muitos descontentes com a política errônea dos chefes e facilmente inflamáveis, mas, erra, precisamente. 670. A razão pela qual fugia a possibilidade de a direção do partido convocar um congresso, enquanto a campanha política estivesse no auge. Havia apenas um meio, tentar convencer os chefes. Escolhi os três caminhos seguintes, artigos instrutivos nos jornais, a persuasão pessoal e a exibição de provas práticas dos resultados eleitorais no decorrer das eleições seguintes para as dietas provinciais. Publiquei uma série de artigos sobre a nova propaganda, sobre as experiências feitas no curso das lutas eleitorais e sobre a ativação do movimento operário. Tentei convencer, pessoalmente, cada um destes em particular, Vogel, Breitade, Elferdin, Hertz, Grassmann, Kunstler, Eilmann, Lobby, Stamper e outros ia procurá-los, falava horas inteiras, esforçando-me por persuadí-los, baseando-me em números, quadros e mapas. Quando lhes falava, separadamente, cada um concordava em admitir que muitas coisas estavam erradas em cima, prometiam combater a inércia e a rotina e ajudar-me a introduzir novos métodos. Mas, reunidos em comitê, rejeitavam todas as novas ideias. Reenviavam-me a Júpiter, na pessoa de Ottoveus, o grande chefe do partido e todas as conversas terminavam com essas palavras, se ele não quer, é trabalho perdido. Precisava então abordá-lo. Era uma tarefa que ia me criar embaraços. De fato, conhecia. 671. Antecipadamente, sua atitude hostil a respeito de nossa nova propaganda. A princípio, não queria compreender um combate por símbolos. Seus argumentos eram inteiramente inacreditáveis, na boca de um chefe revolucionário, tornar-nos-semos ridículos com essas ninharias e, teremos aborrecimentos com a polícia. Lembremos que se tratava de um social-democrata. Um dos camaradas dirigentes da frente de Bronze passou cinco horas com ele para persuadilo a dar aprovação aos novos símbolos que já tinham sido experimentados na luta. Consentiu, enfim, quando lhe foi apresentado, da parte da chefia de polícia berlinense, um documento especial redigido pelos júris consultos, assinado pelas autoridades policiais e carimbado de acordo com o regulamento. Esse documento dizia que a polícia nada tinha a objetar, que não interviria, se os operários socialistas dizem assim as três flechas nos muros. Decidi-me, mesmo assim, a falar-lhe. Encontrei-o nos corredores do Reichstag, a 13 de abril, dia do congresso sindical. Abordou-me de forma abrupta, qual é então vossa experiência de luta entre nós? Respondi, camarada Veus, devo dizer a verdade. Três fatores atuam no nosso partido, a saber, as massas, as organizações do partido e sindicatos e a direção, o primeiro é excelente, as massas são, 672. Inteligentes, disciplinadas, prontas para o combate, entusiastas. O segundo fator, o mecanismo das organizações, é também excelente. É natural, uma organização que existe há 70 anos deve ser boa. O aparelho do partido está à altura de toda situação, e capaz de assumir qualquer tarefa, na realidade, a organização poderia produzir muito mais do que lhe é exigido atualmente. quanto ao terceiro fator, a direção, devo confessar francamente, a cabeça está podre. É aí que reside nossa fraqueza, a direção freia tudo, toda ação, todo ardor de combate, está desencorajada, não tem confiança nas massas, nem nas organizações, nem em si própria. O rosto de Veus enrubeceu, os espectadores dessa cena abriram os olhos espantados à tempestade e a explodir. No entanto, não era de minha parte mais que um argil psicológico, pois, prossegui imediatamente. Mas, você, camarada Veus, você pode remediar tudo, pode desempenhar o papel de um Lenin alemão a fácil mais rapidamente possível os entraves, apague os erros acumulados pelos chefes incapazes, suprima-os. A expressão de Veus alegrou-se, um sorriso cheio de bonomia apareceu em seus lábios e, com um olhar malicioso, disse, muito bem, falaremos, venha amanhã ao secretariado do partido, você terá uma hora inteira. 673. A esperança surge a... Camaradas me felicitaram, dizendo, metade do assunto está ganho. Talvez consigamos vencer, apesar de tudo. No dia seguinte, fui ter com Veus. Encontrei o cercado de velhos burocratas do partido. Pus na obra toda a minha eloquência, tentei conquistá-los, ele e os outros, em vão, era trabalho perdido. No fim de meia hora, ele foi chamado para fora, os demais caíram sobre mim, que é que você quer, perguntaram eles, trabalhamos com todas as nossas forças, cuidamos de tudo, nada temos a aprender de você, não precisamos de nada, de coisa nenhuma. Compreendi que a batalha estava perdida. Restava-me ainda a terceira e última possibilidade a de persuadir a direção através dos próprios fatos. Era véspera de quatro eleições das dietas regionais, Hamburgo, Württemberg, Baviera e Prússia. Eu estava certo da vitória em Hamburgo, já havia falado sobre ela, quando do segundo escrutínio das eleições de Indenburg, diante de uma grande assembleia de esclarecimento, composta de dois mil funcionários do partido, obtiveram um sucesso espantoso, encontraram uma absoluta compreensão e verdadeiros homens, mesmo entre os chefes. Ali os novos métodos tinham penetrado e sabia que tudo marcharia a contento. Mas, a jogada era muito pequena. A 674 Baviera estava localizada à parte, lá, as circunstâncias eram muito especiais. Escolhi Württemberg, onde havia feito algum trabalho preparatório, por ocasião do primeiro turno eleitoral para Indenburg. Após longa discussão com os chefes, meu plano foi aceito, a mais ampla aplicação dos novos métodos foi decidida. Depois de haver dado uma série de diretivas técnicas, parti para Berlim, com o coração aliviado. Württemberg, parecia igualmente ganha para a causa da razão. A grande questão era, agora, a Prússia. Berlim apresentava-se sob um aspecto desolador, as grandes frases não faltavam na imprensa do partido e nas assembleias públicas, mas, atrás dos bastidores, percebia-se logo que a maior confusão reinava por toda parte. Não existia verdadeira direção política. Os chefes estavam todos nas províncias, onde falavam frequentemente em pequenas e insignificantes reuniões, o escritório do partido inundava, como sempre, as organizações com sua literatura ineficaz e muitas vezes francamente ridícula. A organização da Frente de Bronze, onde parte das novas ideias penetrara, não tinha trabalho, o partido a havia paralisado sob o pretexto de que as eleições para as dietas provinciais eram políticas em que todos os partidos cruzavam suas armas e, uma vez que na Frente de Bronze, além dos social-demócratas, havia também 675 elementos dos partidos democratas e do centro, uma para cem, não se podia, em princípio, pôr em funcionamento essa organização pelo Partido Socialista apenas. O partido era encarregado de toda a direção da luta, mas, como eu viria a saber, uma verdadeira direção não existia. Procurava-a por toda parte. Ia de uma organização a outra. Não a encontrava, simplesmente porque não existia. A direção da Frente de Bronze tinha outros cuidados às altercações com o general Groner, da Hercrir, a respeito da dissolução das SA, intrigas em torno de Indenburg, etc. Nossas melhores forças estavam fora da luta decisiva, faziam, aqui e ali, alguma coisa de sua própria iniciativa, na província, mas, tudo sem coordenação, ao acaso e, além disso, sempre paralisados pelos conflitos com as secretarias locais do partido. Todas as minhas tentativas de reparar, de persuadir, em benefício de uma ação real, eram infrutíferas. Percebia que a batalha da Prússia estava perdida. Minha profecia se realizou. Em Wurtenberg sofremos igualmente uma derrota. Desalentado, fui a Stuttgart. E que verifiquei. Nenhuma das decisões da conferência do plano tinha sido executada. O escritório do partido em Berlim tinha inundado Wurtenberg também de sua papelada. Segundo o velho costume, todos os esforços tinham sido empregados em coisas. 676. Inúteis. Lá também, a frente de bronze estava paralisada, reconhecia-se, mais uma vez, que os novos métodos eram os únicos eficazes, mas, a antiga rotina tinha vencido e perdéramos, assim, uma posição importante. Somente um lugar não falhará Hamburgo. Tinha-se, ali, lutado de fato e obtido a brilhante vitória que o previra. Os novos métodos obtiveram sucesso e todo mundo falava em seu favor. O combate por símbolos tornou-se popular no seio do partido, sobretudo no interior. Conduzia-se, enfim, a insígnia das três flechas na lapela. As bandeiras vermelhas com três flechas surgiam por toda parte. Muitas pessoas saudavam-se nas ruas com o grito de freite e um grande número de jornais do partido colocara, afinal, o símbolo das três flechas no alto de sua primeira página. Um dos raros jornais que não o fazia, que se obstinava na recusa, era o órgão principal do partido, o Vorwarks. A vitória na Prússia fez com que os nazistas levantassem a cabeça, agora falavam alto, exigiam a reconstituição das S.A., interditadas depois da segunda eleição de Indenburg e se conduziam inteiramente como donos do futuro. O poder do Estado estava cada vez mais paralisado. Sentia-se, no ar, a aproximação da reviravolta. A direção da propaganda nazista compreendia perfeitamente. 677. Que era preciso tomar, mais uma vez, a ofensiva psicológica para abrir caminho à reviravolta. Necessitava de uma eleição suplementar favorável. Com a ajuda do partido populista alemão, completamente desmoralizado, Hitler impôs novas eleições em resse. Estávamos, então, às vésperas de um novo combate. Respirei livremente e, enfim, uma ocasião favorável apresentava-se para nós, em resse, nós, os adeptos das novas ideias, contávamos com as melhores forças e as posições chaves estavam ocupadas por homens ativos. Um telegrama arrancou-me, novamente, ao meu trabalho científico em Heidelberg, corri e lancei-me à luta com alegria e confiança. Nós e os adversários compreendíamos a sua importância, era a batalha psicológica decisiva. Se vencessemos, o caminho talvez estivesse livre para fazer valer a única arma segura, a nova propaganda, se o acesso ao poder fosse novamente barrado a Hitler, despontaria uma nova vaga de confiança em nossas forças e muitas oportunidades surgiriam para a luta futura. Se Hitler ganhasse a batalha de resse, provaria que sua chegada ao poder estava assegurada, por e a fim ao começo de dissolução, que se verificava nas fileiras das SA, fatigadas de esperar sempre por suas promessas. O combate de resse deveria ser uma luta de morte com armas do espírito. Todos os 678 partidos mobilizaram suas forças, essa pequena área foi inundada de oradores, de cartazes e boletins. Quase todos os membros do Reichstag estavam ali reunidos. Percorriam a região em todos os sentidos. Hitler se esmerava, Goebel os punhou a falar, a céu aberto, em todos os distritos de resse, diante de enormes multidões, reunidas ao som de tambores e constituídas sobretudo de camponeses, o maior tantã foi encenado, flores, bandeiras, rufar de tambores, desfiles, archotes tudo foi usado. Mas, desta vez, não dormimos. Já desde a primeira noite, um plano de campanha foi traçado, segundo todas as regras da arte da organização racional, discutido a fundo e lançado através da rede de nossas fileiras. Um controle moderno dos resultados, com a ajuda de mapas que permitiam seguir toda a marcha do combate, um pequeno boletim redigido em termos enérgicos foi espalhado como a golpes de martelo metia na cabeça das massas a fé no poder de nossos símbolos, despertava o ardor do ataque e a confiança em suas próprias forças e, sobretudo, lançava os três principais slogans sobre os quais pretendíamos conduzir a luta, atividade ressuscitada, disciplina de ferro, solidariedade operária. Toda a campanha estava dividida em semanas, de maneira a obter, em cada uma delas, tensão sempre crescente. Graças a certos ardes, mantínhamos as massas atentas. 679. Prometendo a próxima vinda de Ouro, figura popular das massas de Hesse, falava-se com curiosidade do Ouro de Ferro, que surgiria, em Hesse, no decorrer das últimas semanas, cochichava-se o que isso deveria significar e via-se de boa vontade, quando apareceu, por toda parte, nos jardins, nas praças públicas, etc., sob a forma de uma grande vassoura de ferro varrendo os nazistas para fora de Hesse. O símbolo plástico foi sustentado por um cartaz e imagem espalhado em grande número de exemplares e que representava, em estilo moderno, um trabalhador vigoroso, varrendo um montão de detritos no qual turbilhonava uma mistura de cruzes gamadas quebradas. Bandeiras vermelhas com três flechas eram expostas nas janelas, todo mundo conduzia a insígnia, em duas semanas, foram vendidas 50 mil insígnias, embora o número de socialdemocratas em Hesse não fosse senão de 10 mil, nas ruas, os ciclistas desfilavam com suas bandeirolas de três flechas flutuando ao vento, por toda parte havia a saudação com o punho levantado e ouvia-se o grito freite. Agora, que tinham obtido uma tal popularidade, o efeito dos símbolos era extraordinário e sempre o mesmo, despertavam a alegria das nossas fileiras, o estupor e a cólera impotente do inimigo, a maior perplexidade e surpresa nas massas dos burgueses e dos indiferentes. Símbolos das três pequenas flechas em papel. 680. Rolavam, por toda parte, nas ruas, todos os muros, todas as paliçadas e até o asfalto estavam ornados em nosso símbolo de combate vencendo a cruz gamada, pequenos cartazes de todas as cores, contendo dísticos, que falavam de nosso poder ou zombavam dos adversários, eram colados por toda parte, seus versos fixavam-se facilmente na memória e os popularizavam rapidamente. Nossas colunas marchavam nas ruas com um passo retumbante, com bandeiras a flutuar, assumindo ares de bravura e nossas canções eram saudadas pelos gritos de alegria e de triunfo da multidão. Enfim, via-se, em tudo, o nosso poder. Trabalhávamos agora, também, criando, em torno de nós, um clima de força, como diz Domenac, nossos símbolos, nossas insígnias, bandeiras, uniformes, cânticos, tudo estava impregnado da vontade de lutar e de vencer, tudo exalava confiança em nossas hostes. E, finalmente, todo mundo tinha compreendido que a melhor demonstração de sua força era a unanimidade ostentada em toda parte. Num abrir e fechar de olhos, nossas possibilidades aumentaram. As reuniões públicas, que nunca tinham sido como agora, podiam regozijar-se da afluência, faziam-se poucos discursos teóricos, nas reuniões, mas a confiança e o ardor agressivo foram um tanto melhor incutidos aos militantes pelos métodos. 681. De propaganda que atuavam sobre o subconsciente, ao mesmo tempo em que o juramento da fidelidade apelava para sua consciência, A ginástica revolucionária, como a chamávamos, foi utilizada, diálogos entre o orador e a multidão, que a incitavam a gritar, a curtos intervalos, Freit! E a erguer o punho, em forma de saudação 448. A finalidade era injetar mais energicamente, por meio de atos de vontade coletivos, o ardor combativo no espírito de cada um, a fim de facilitar a explosão no futuro. Em todos os lugares, sentia-se o calor das massas populares, a animação, o poderio, o espírito de luta. A guerrilha dos símbolos e imagens fazia furor em receio e tomava as formas mais singulares. Somente então, os adversários começaram a procurar meios para combater nosso símbolo, para destruí-lo, para dele zombar. Respondemos prontamente. Em muitos lugares, tentaram mudar nossas três flechas em três guarda-chuvas. Barramos-lhes uma segunda vez. Os guarda-chuvas eram considerados como um emblema burguês. Nosso símbolo era restaurado, figura 16. Destruíam o efeito das flechas desenhando pontas, do lado oposto, mudávamos logo em flechas quebradas e uma cruz gamada triunfante em cima, alterávamos a imagem em uma chuva de flechas atingindo a cruz gamada e tínhamos novamente a última. 682. Palavra. Desenhavam uma mão parando as três flechas e escreviam, alto lá. Alongávamos as flechas, fazendo-as traspassar a mão e escrevíamos, assim mesmo, ai de vós. FI 16. Guerrilha de símbolos, deformação de três flechas da frente de bronze pelos hitleristas e a resposta reparadora do símbolo dos socialistas. Veio então a mais alta expressão do dinamismo político das massas às manifestações. Nesse meio tempo, o governo de von Papen chegará ao poder, com a ajuda de Hitler e, para recompensá-lo, concedeu-lhe o que era da maior importância para a sua propaganda, o restabelecimento das S.A. A interdição do uso de uniformes foi suprimida e todos os partidos tiveram permissão de marchar em colunas. Nos nossos jornais e também na imprensa burguesa moderada, dessa época, atacou-se fortemente Hitler e von Papen por essa medida, zombava-se. 683. Deles, dizendo que nada tinham podido encontrar de mais útil. Gracejava-se erradamente, Hitler do ponto de vista de sua tática, tinha jogado um lance de xadrez inteiramente justo. Como uma coisa apenas ele não havia contado, acreditava-se na posse de um monopólio, baseava-se no fato de que, até então, a imprevidência psicológica e a imperícia da técnica de propaganda de seu principal adversário, o Partido Social Democrata, se haviam revelado constantemente. Então, Hitler marchava e nós marchávamos também, em grande pompa e esplendor, música na frente, saudados pelos gritos de alegria da multidão, nossas formações, bandeiras flutuando na dianteira, novamente munidos de uniforme, foram buscar, na estação de Darmstadt, a bandeira das Três Flechas, vitoriosa em Hamburgo. Esse ato simbólico marcava a vontade de atacar, de aumentar nossas forças em rece. Depois desse começo, organizei as manifestações segundo princípios novos. Parti da seguinte ideia, numa manifestação pública, tinha-se ao vivo, na rua, por assim dizer, os dois grupos de homens de que falamos, os ativos, os cinco mil, segundo nossa terminologia, marchavam no desfile, os hesitantes ou passivos, os cinquenta e cinco mil, formavam, na calçada, uma cerca de espectadores, de curiosos. O fim da manifestação, assim como de 684. Toda a propaganda desse novo gênero, era captar os passivos, estimulá-los e arrastá-los conosco. Para isso, era preciso fazer crescer, ao máximo, a curiosidade que se manifestava nesse grupo de homens, despertar suas simpatias para nossas ideias e objetivos, incutir-lhes a fé em nossa força e incitá-los a se associarem à nossa ação, a fazer causa comum conosco. Para esse fim, um desfile devia representar, de uma certa maneira, um livro de muitas páginas ilustradas, reunidas de maneira lógica, que produzisse um efeito sempre crescente, a fim de arrastar, mesmo involuntariamente, os espectadores numa torrente de ideias determinadas e impressioná-los pelo arremate final, votem conosco. O livro era dividido em capítulos, por sua vez subdivididos em grupos simbólicos que se seguiam em intervalos pré-estabelecidos, constituídos de formações da bandeira do REC, de formações dos sindicatos, de nossos desportistas, etc., era racional, assim, após cada grupo, o espectador podia respirar, para se deixar melhor impressionar pelo grupo seguinte. Os quatro capítulos característicos eram, a, a tristeza da atualidade, b, a luta de nossas forças contra ela, c, a ironia contra o inimigo, d, nossos objetivos e nossos ideais. Enumerados na mesma ordem, os quatro sentimentos fundamentais para que se apelava, sendo, a, a compaixão, b, o medo, nos adversários, e a coragem, nossa, c, o riso, d, a alegria. Os 685. Espectadores expunham-se, assim, a percorrer toda uma gama de sentimentos. O público foi a princípio submetido ao sentimento depressivo, à angústia, inspirei-me, para esse fim, numa cena de ópera de Quaxos, do cortejo de infelizes, sem música, num silêncio sinistro, marchavam as vítimas da guerra, os órfãos, as viúvas e os inválidos, os mutilados eram transportados em viaturas, as vítimas da crise capitalista, os desempregados, os sem asilo e os famintos, seguindo-se, enfim, as vítimas do nazismo, os espancados, os feridos, que marchavam com muletas e com os membros pensados. A multidão estava impressionada, emocionada, suspirava, cheia de angústia e de revolta, sofria visivelmente. E eis, de repente, uma saída, um raio de luz, uma esperança eram os libertadores, que simbolizavam nosso poder e nosso ardor combativo pela liberdade do povo, pela abolição de todas as injustiças sociais, com música na frente, ao som de marchas militares e com passo cadenciado, desfilavam as formações em uniforme, tendo, entre eles, grupos simbólicos representando a força e a capacidade combativa de nossos camaradas. na vanguarda uma dúzia de jovens fortes, uniformizados, levando, acima de suas cabeças, três flechas enormes de metal brilhante, luzindo ao sol. ao ritmo da música, executava-se, sob comando, um movimento na 686, frente das flechas, ao grito simultâneo de Freight. cada 30 segundos, esse movimento era repetido. Isso produzia, sobre todos, um efeito dinâmico enorme, os espectadores se alegravam, eram arrastados, gritavam Freight e vibravam de emoção. De um só golpe, o clima de força, como o chama Domenach, 45, foi criado. Seguia-se um caminhão, carregando um bonito jovem da bandeira do Rick, com um estandarte vermelho das três flechas na mão, e o braço direito levantado para a saudação Freight. Estava cercado de Clarins, ornados de bandeirolas vermelhas com as três flechas. Um outro caminhão apresentava uma evocação emocionante, a sombra de Bebel, numa tela, estava pintada uma silhueta negra, representando a cabeça do grande tribuno em perfil iluminado por um projetor colocado no caminhão. Na carroçaria de uma outra viatura, ornada de ramos verdes e de faixas vermelhas, vinha a deusa da liberdade e uma moça alta e bonita, vestida de vermelho e com um barrete frígio na cabeça, o olhar para frente, tendo na mão esquerda uma grande bandeira vermelha com as três flechas e, na direita, uma espada apontada para a frente. Simbolizava a figura da marseleza, de Rude, do Arco do Triunfo, em Paris. Clarins suavam em torno dela e atrás se ergue a toda uma floresta de bandeiras vermelhas, flutuando ao vento, levadas pelos 687. Jovens socialistas, a cor vermelha dá um efeito fisiológico intenso. A seguir, um grupo de bonitas jovens, vestidas de bandeiras vermelhas com três flechas, tendo a espada à direita descoberta, agitavam bandeiras vermelhas e carregavam arxotes e eram as tochas vivas da liberdade. Vinham depois muitos grupos, provocando a alegria e o entusiasmo dos espectadores, que chegavam ao delírio. Para dar ao espírito, tenso até o extremo mister mudar a qualidade das emoções, era o objetivo do terceiro capítulo do desfile. Como tinha grupos que zombavam do inimigo, a emoção da multidão era, agora, orientada em outra direção. A princípio, um rocim puxando uma carroça de carrasco, em cuja borda se balançava uma boneca derribada com o uniforme das SA e com traços de Hitler, a carroça era seguida de um grupo de homens que cantavam alternadamente canções populares musídem Adolf, ad, secheidem tutvi, adolfo, adeus, a separação é cruel, e executavam gestos de adeus infantis. Depois, vinham os camponeses em trajes nacionais, que traziam em seus forcados grandes cruzes gamadas traspassadas, um automóvel de cor malva trazia adolescentes efeminados com o uniforme das SA. Alusão às tendências especiais do Capitão Ron, chefe do Estado-Maior das SA. Em seguida, grupos que cantavam áreas em voga do filme O Congresso se diverte, com palavras adaptadas, naturalmente. 688. Taís como Dengabs no Reimal, Der Komtniktreder, um tipo como ele, Hitler, só existe uma vez, um tipo como ele não virá jamais. Os espectadores torciam-se de rir. O riso relaxa, desinibiu um estado de tensão. Entre esses grupos, marchavam as organizações esportivas, diversas associações, a juventude, etc., gritando, sem cessar, Freyheit, levantando o punho cerrado em sinal de saudação. Entusiasmada, a multidão compacta, nas ruas, soltava também o mesmo grito Freyheit, que se misturava ao clamor das colunas em marcha. O quarto capítulo do desfile representava os ideais e as reivindicações socialistas. Tambor rufando e bandeiras vermelhas desfraudadas, toques atordoadores de fanfarras, desfilavam colunas da juventude socialista, trazendo, na frente, uma faixa com a inscrição, A Juventude e Esperança do Povo. Vinha, a seguir, um grupo à fraternidade dos povos, num caminhão, homens e mulheres, trajando diferentes trajes nacionais apertavam as mãos. Outro grupo intitulava-se, o reinado do trabalho. Era um caminhão com uma bigorna. Dois vigorosos trabalhadores batiam, cadenciadamente, na bigorna, com pesados martelos, ao ritmo da música. Em torno, marchavam operários de macacão, carregando instrumentos de trabalho. Em seguida, um grupo. 689. União dos operários e camponeses, homens com traços rudes de lavradores, montados em pesados cavalos de tiro avançavam, cercados de artesãos, trazendo suas insígnias profissionais, guiando os cavalos pelas rédeas e estendendo a mão aos camponeses. Muitos grupos do mesmo gênero se seguiam. Um dos últimos erra das três flechas vitoriosas, duas filas de moças com vestidos claros, conduzindo coroas de flores, cercando três bonitas jovens que, no centro, conduziam três flechas douradas, ornadas de flores, com a ponta para o céu, simbolizando a palavra de ordem socialista para a luz, enquanto uma banda de música tocava, alternadamente, a canção Bruder, Zorsone, Zorfreit, Irmãos, Avante, Para o Sol, Para a Liberdade, Canções Populares Melodiosas, e Valsas e Inensis de Johann Strauss. Era apoteose. A multidão delirava, alegre e emocionada, aos gritos de Freit, soltados, sem cessar, pelas colunas em marcha e o público, na calçada, se misturava a música e aos passos cadenciados das massas trabalhadoras, e produziam, pela união, uma impressão inapagável. E eis o acorde final à exortação à ação. Era um grande caminhão, em que ressaltava um grande número e, recoberto de tecido vermelho, com a inscrição vote na lista e, em cima do caminhão, em torno de uma urna eleitoral, estavam quatro personagens com trajes. 690. Característicos, um camponês, um operário, uma mulher e um intelectual. Colocavam, ininterruptamente, envelopes brancos dentro da urna, representando as cédulas eleitorais. Eis o que devia também fazer, no dia das eleições, o espectador persuadido, conquistado pelo livro, que acabava de folhear, olhando o desfile. Para tornar a multidão de espectadores ainda mais sensível ao espetáculo, para excitá-la pelos ruídos, tóxicos sonoros, como diz de Felice, 37, fez-se circular, em torno do desfile, motocicletas cujo ruído ensurdecedor dava impressão de velocidade, de importância, de perigo. Enfim, o máximo de intensidade de impressões era obtido pelos desfiles noturnos, em meio de tochas flamejantes, soltando rolos de fumaça. O espetáculo tornava-se alucinante. Bachelard, 12, 449, mostrou que o fogo impeliu o homem para diversos e profundos devaneios. O fogo produz um efeito ao mesmo tempo exaltante e terrificante. De Felice, 37, fala da verdadeira magia do fogo. O fogo mergulha sobretudo os primitivos numa louca excitação. Somos levados a pensar no furioso entusiasmo das bacantes e menades, quando corriam pelas florestas da Trássia e da Grécia, brandindo tirços e archotes de resina. Mesmo atualmente, o fogo da lareira engendra sonhos e fantasmagorias 450 e são os fogos de artifício que encerram, muitas vezes. 691. As festas populares noturnas e fascinam as multidões. Tivemos, então, uma surpresa que mostrava o resultado palpável da manifestação, atrás do desfile propriamente dito, via-se formar um novo e longo desfile, sem bandeiras, nem música. Eram os ativos, os espectadores hesitantes conquistados que, não podendo mais guardar uma atitude passiva, se lançavam também na passeata e faziam causa comum conosco e estavam ganhos. Era uma prova clara, incontestável da ativação, um triunfo da eficácia dos novos métodos de propaganda. Uma imagem da última grande parada das tochas, antes do dia das eleições em Darmstadt, gravou-se profundamente na minha memória. Vinte mil homens marchavam na noite, iluminados pelos archotes e envolvidos por espessas nuvens de fumaça, entre as massas, grupos simbólicos surgiam, a cada instante, com um aspecto fantástico, pitoresco, pelas cores gritantes, aclarados por uma luz crua e fremindo de vida, o vermelho vivo das bandeiras, a música, os gritos freio, o troar de milhões de passos, batendo com ritmo no solo, fundiam-se numa sinfonia estranha, um êxtase apoderava-se da multidão em delírio. Achava-me ao lado de uma viatura de imprensa e dos membros do Rekstag reunidos na cidade. Observei Lobby, o presidente do Rekstag. Estava 692 de pé, apertando, com as duas mãos, sobre o coração, um ramalhete de flores que uma criança lhe tinha oferecido. Fixava os olhos na massa que o aclamava, desfilando diante dele, o homem político, calmo e ponderado, era bruscamente transportado para um outro mundo, quase imaginário, via-se que estava perturbado, emocionado, comovido até o fundo da alma. Passado o desfile, Lobby veio a mim e tomou-me as duas mãos dizendo, de fato, vi hoje que você tinha razão. Despedimos-nos? Retomei confiança, iria ele ao fim da resistência, ousaria. Em Ressi, ninguém duvidava mais do efeito de nosso novo meio de combate, de todos os lados, ouvia-se dizer, enfim, a classe operária começa a tomar consciência de sua força. Os nazistas estão acuados na defensiva. Figura 17, as manifestações de entusiasmo provocadas pelos nossos desfiles na população e que vibrava nas nossas assembleias eram indescritíveis e produziam uma impressão indelével em todos os assistentes. A fé coletiva nas próprias forças, a confiança na vitória, sentimentos de uma ordem talvez mais elevada, puramente humana, tudo isso surgira como por encantamento no meio das massas. Tinha-se uma prova incontestável, examinando-se as fotografias dos rostos dos manifestantes, figura 14, 451 não mais se viam. 693. Faces contraídas pela cólera ou pelo ódio, mas, homens em êxtase, em estado de feliz libertação. Isso impressionava-se confrontadas às expressões dos rostos em nossos comícios com as dos ouvintes dos discursos hitleristas. Aos olhos de todos, operava-se um milagre, a transformação em dinamismo ativo da enorme energia latente, acumulada na classe operária. A vitória iminente e certa brilhava nos olhos de todos em rece. E ela veio, efetivamente, a 19 de julho. O Partido Social Democrata, a despeito de todas as previsões dos inimigos, seguros da vitória, e de homens políticos profissionais, tinha ganho duas cadeiras, o governo socialista permanecia no poder. Em decorrência das eleições de Hesse, o círculo mágico que mantinha alerta a todos os espíritos e que produzia um efeito paralisante sobre toda iniciativa, sobre toda tentativa de parar a vaga transbordante da loucura política das massas o hitlerismo estava enfim quebrado. Agora, sabia-se finalmente que era de fato possível vencer o movimento da Cruz Gamada. Aí residia a enorme importância das eleições em Hesse. Era o seu erguimento psicológico das massas. Desde muitos meses, mesmo nas rodas republicanas mais ativas, a opinião dominante era que, a longo prazo, a luta permanecia sem esperança, que se podia, no máximo, conseguir um certo retardamento na subida de Hitler ao poder, que o 694 sentido real da luta devia ser fatigar o inimigo e preparar uma reabilitação mais fácil depois da catástrofe. A esperança de que Hitler não chegaria ao poder parecia inteiramente abandonada. Ora, sabíamos agora que, apesar de tudo, isso era possível e sabíamos também os meios através dos quais se podia vencer. Os fatos e os números seguintes mostravam claramente, Darmstadt Terra, para nós, o último lugar em que poderíamos triunfar um centro administrativo, quase desprovido de indústria, uma antiga cidade de residência e de quartéis, habitada por funcionários e aposentados. Seguro da vitória, o movimento hitlerista fazia furor em Darmstadt, verdadeira fortaleza do nazismo. Em Darmstadt, o próprio Hitler tomou parte na luta eleitoral, uma propaganda formidável com paradas de archotes devia persuadir definitivamente a população de que o sistema socialista estava no fim, de que o I.I.R.E.C. se aproximava. 695. FI.17. Cartaz anti-hitlerista da frente de bronze baseado no mesmo princípio que a figura 15. Ora, tudo isso de nada serviu, os números são convincentes, todos os partidos, mesmo os do centro católico, perderam votos. Os nazistas perderam cerca de 600. O único partido vitorioso foi o nosso, o social-democrata. Contra toda expectativa, sua votação cresceu, em Darmstadt, de 1.500 votos. Tínhamos uma prova verdadeiramente irrefutável de que nossa vitória era, de fato, o resultado da aplicação judiciosa de medidas de propaganda rigorosamente calculadas. Os números seguintes Nolo indicavam em cinco cidades de Hesse, Offenbar, Darmstadt, Moguncia, Porze e Gessen. A conferência de esclarecimento dos militantes do partido, o funcionamento de todo o novo aparelho de 696. Propaganda, foi realizada nas quatro primeiras, mas, não em Gessen escolhi expressamente essa cidade como uma espécie de cobaia testemunha e aconteceu que Gessen foi a única cidade em que o partido social-democrata teve uma derrota, enquanto nas demais, conseguimos um aumento bem insensível de votos. Podíamos concluir que a vitória era função de medidas organizadas de maneira bem determinada. Além disso, o começo da propaganda, nas quatro primeiras cidades, ocorreu na ordem seguinte, Offenbar 25 de maio, Darmstadt 37 de maio, Moguncia 30 de maio, por 6 de junho. Os votos ganhos nessas cidades estão na mesma ordem, Offenbar 3.300 votos, Darmstadt 1.500, Moguncia 1.300, por 600. Devemos concluir que, com esses métodos, o resultado era questão de tempo. Assim, a experiência de Fé se vencera de maneira absoluta. Finalmente tínhamos nas mãos meios seguros para resolver o problema, derrotar Hitler. Enquanto a luta eleitoral em Fé se atingia o auge, a situação política revestirá-se, subitamente, de um novo aspecto em todo o Reich, von Papen, tendo dissolvido o Reichstag, convocou o povo para novas eleições em 31 de julho. A direção do nosso partido encontrava-se diante de problema da preparação, no mais breve. 697. Prazo possível, de nova campanha eleitoral. O resultado positivo de Hamburgo e os sucessos, agora geralmente visíveis, que havíamos obtido em resse, graças aos novos métodos, pareciam suficientes para tirar os chefes do partido de seu sono. Agora, que a imprensa hostil e burguesa da Alemanha e os grandes jornais estrangeiros, especialmente o Manchester Guardian, chamavam a atenção para a ressurreição da social-democracia em resse e atribuiam, sem rodeios, à luta por símbolos e aos novos métodos de propaganda empregados pela frente de bronze, agora, enfim, os chefes do partido em Berlim esfregavam os olhos, abriam os ouvidos e pareciam inclinados a também aderir, dignavam-se agora, a interessar-se por novas ideias. Meu amigo, o eminente deputado socialista de resse, doutor Calme Erendorf e eu próprio, fomos chamados a Berlim para entendimentos pediam-nos que mantivéssemos conversações com o Comitê Supremo do Partido, a respeito dos novos métodos de combate. Mais uma vez a esperança retornava, íamos, enfim, talvez, alcançar nossos objetivos. Trabalhamos com todo afinco, todas as experiências da luta eleitoral em resse foram levadas em consideração, um plano de organização foi elaborado para a campanha eleitoral do Reichstag, todas as ações, todas as palavras de 698. Ordem e todo o progresso técnico foram examinados a fundo e esclarecidos. Apresentamos-nos diante do Comitê do Partido. Trabalho perdido. Vi, desde logo, que não podíamos contar com sua compreensão. O Comitê aceitou, é verdade, os novos símbolos e ordenou a luta, mas, sua vontade combativa não passava de um blefe. Ah, não se podia misturar vinho novo com o velho. Não tinham mais a coragem de confiar às forças jovens, vigorosas e descompromissadas, à direção da luta e de lhes dar assim a responsabilidade de se habilitar para dirigir os assuntos. A velha corja queria fazer tudo, esperava tirar proveito pessoal das novas ideias. Pela aplicação de métodos cuja eficácia era agora incontestável, desejava restabelecer, nas massas, sua autoridade abalada. Adotou as formas, revestiu-se da roupagem dos novos símbolos, mas, seu espírito permanecia ao mesmo, mesquinho, tímido, incapaz de se pôr à altura da situação, das exigências da época e do combate. Não tinha qualquer plano, não compreendia mesmo a necessidade de tê-lo, e, quando se servia dos novos métodos, misturava-os aos velhos processos ineficazes, de maneira a enfraquecer o entusiasmo e a eficiência das forças jovens. Uma comissão foi constituída para deliberar sobre tudo, em vez de examinar logo o plano já pronto, que lhe fora submetido e ganhar. 699. Tempo, desejou primeiro reunir-se, alguns dias mais tarde e recomeçar a discutir os novos pontos de vista. Era completa loucura e uma perda de tempo ruinosa. A pergunta de um de seus chefes caracterizava a mentalidade desses homens, indagou a meu amigo, no fundo, por que emprega ele, isto é, eu, uma tal atividade. deseja obter um posto entre nós. Toda a esperança de captar, de persuadir esses elementos era vã, só nos restava uma oportunidade, tentar através de nossa própria atividade, por nossa própria atuação, mais intensificada, tomar-lhes a iniciativa. Era muito difícil e complicava a situação, de fato, estávamos em plena luta contra o poderoso adversário e era preciso ainda travá-la nas nossas próprias fileiras, contra nossos próprios chefes incapazes. Desencorajado, regressei a Ressi. Embaixo, na luta sublime, na efervescência do espírito desperto das massas, curei-me rapidamente do desgosto, de meu abatimento momentâneo, causados pelo insucesso em Berlim. Tratava, agora, de levar a luta a bom termo, a luta em Ressi e de tirar as conclusões. Continuamos a luta e saímos vencedores. Os primeiros dias depois da vitória passaram-se como num delírio. Mas, todos os preparativos foram imediatamente feitos a fim de 700 triunfar na nova luta eleitoral para o Rekstag, que devia travar-se igualmente em Ressi, seis semanas mais tarde. É óbvio que tudo se passava de acordo com os novos métodos e sem atenção à pretensatividade do escritório central do partido em Berlim, que continuava a fabricar papelada e a inundar com ela o país. Ele desejava também centralizar a luta por símbolos, a fabricação e a distribuição de insígnias, de bandeiras, etc. Dessa maneira, tudo foi naturalmente retardado. Eis aqui um exemplo, para 10 mil membros organizados do partido, tínhamos distribuído, em duas semanas, mais de 50 mil insígnias em Ressi, aplicada a mesma proporção ao RIC, significava pelo menos 5 milhões de insígnias. Mas, por prudência, o escritório central encomendara apenas cerca de 1 milhão, deveria ter encomendado em 10 estabelecimentos, mas, para ganhar um vintém em cada insígnia e fazer um bom negócio, a fabricação foi confiada a um só que não pôde naturalmente se desencumbir bem em tão pouco tempo e os pedidos de insígnias das três flechas que chegavam então de todos os pontos do país não puderam ser atendidos de tal modo que alguns distritos foram obrigados a fabricá-las no último momento. Acontecia o mesmo com as bandeiras, flâmulas e todo o resto. Novamente, Berlim abarrotava todo o país de papel e muitos milhões de boletins mal feitos e inúteis foram distribuídos depois das eleições amontoavam-se. 701 as dezenas de milhares por toda parte nas secretarias do partido que se recusavam frequentemente a distribuir esse refugio julgando-o sem efeito e mesmo prejudicial. Todos os partidos trabalhavam por meio de cartazes ilustrados excepto o nosso que se contentava em distribuir os que restavam das eleições prussianas. A única coisa positiva era que os símbolos tinham sido enfim oficialmente reconhecidos empregados na luta e que a frente de bronze tomava parte novamente nesse combate. Mas sempre e por toda parte o conflito entre as organizações do partido e as da frente se alastrava. Era evidente que isso precisava acabar. No curso da campanha falei nas grandes conferências de esclarecimento organizadas pela frente de bronze nas diversas cidades da Alemanha. Devia também falar em Berlim. A organização berlinense tinha preparado tudo, mas a conferência foi interditada pela direção do partido. O comando da frente de bronze compreendeu enfim que as coisas não podiam continuar como estavam. Era preciso encontrar Nina saída para assumir a liderança efetiva da luta nas mãos. Foi então que amadureceu entre nós o plano chamado de agarrar pelo dedo a direção do partido devia encarregar-nos da organização em quatro lugares do país de grandes desfiles modelos semelhantes ao de 702 Darmstadt Os delegados das circunscrições vizinhas deviam seguir para esses locais assim de ver como as passeartas simbólicas eram preparadas. Toda a luta por símbolos estava estreitamente ligada às passeartas. Nós só asseguramos por assim dizer um único dedo por uma atividade intensificada ao máximo e por meio de uma série de estratagemas prometemos a nós mesmos atrair em pouco tempo todo o braço e depois todo o corpo todo o aparelho de propaganda e finalmente de nos apossarmos dele. Estava seguro do sucesso. Depois de uma luta encarniçada no escritório central do partido e graças a um estratagema o chefe da frente de bronze obteve enfim que esse assunto passasse para suas mãos. Tínhamos então agarrado o dedo. Tratava-se agora de não perder tempo. Logo que possível todo o rec devia estar informado das diretivas técnicas da luta por símbolo. Eu trabalhava dia e noite no fim de 48 horas tinha preparado a brochura de propaganda intitulada Princípios de Propaganda Moderna ilustrada com desenhos e fotografias quatro dias depois estava impressa e pronta para distribuição. Mas a direção do partido tinha percebido o assunto e interditou de repente o folheto cuja elaboração ela própria havia solicitado anteriormente. Recusei então não vendo qualquer sentido em redigir. 703 instruções para um plano que fora rejeitado. Ora a direção do partido decidiu destruir a brochura já feita impressa e reclamada de toda parte com o ridículo argumento de que os nazistas poderiam aprender com ela alguma coisa. Não foi senão após longos entendimentos que nossa direção conseguiu retirar o veto e distribuir a brochura. Munidos da autorização para organizar os desfiles modelo com a firme vontade de nos servir dela no sentido de encaminhar ao mesmo tempo toda a luta por símbolos para uma crescente atividade partimos em campanha. Logo em seguida tropeçamos em obstáculos tramados pelo partido. Por toda parte seus escritórios entravavam o trabalho da frente de bronze não queriam deixar escapar de suas mãos o direito de iniciativa que não exerciam de forma alguma e de que aliás não sabiam mesmo como servir-se. Além disso opuseram-se de repente ao emprego dos pequenos cartazes meio de propaganda notoriamente eficaz e barato que pode ser reproduzido rapidamente em milhões de exemplares vimos-nos obrigados muitas vezes a mandar imprimi-los no interior por nossa própria iniciativa e sem o conhecimento do partido o que era muito difícil pois os fundos especiais para esse fim nos faltavam as dificuldades os obstáculos e os entraves estavam sempre em nosso encalço 704 precisavam ser assim mesmo evitados dessa vez ainda as maravilhosas massas operárias alemãs souberam remediar a situação graças a seu sadio julgamento compreenderam um grande número de erros cometidos pelos chefes num passo marcial suas colunas desfilavam através das cidades alemãs fazendo vibrar o ar de Bradusfried trabalhava-se sem descanso voava-se de avião de uma cidade a outra incitava-se a massa todos usavam agora nossa insígnia a imagem simbólica das três flechas brilhava e luzia em toda parte nos desfiles era conduzida em formas variadas centenas de meios diferentes de combate foram inventados sob o novo signo as massas estavam enfim em plena efervescência à noite três flechas enormes feitas de lâmpadas elétricas brilhavam por exemplo nas paredes das sedes sindicais as ruas estavam magnificamente enfeitadas de bandeiras vermelhas com as três flechas confetes de papel imitando-as juncavam o chão por volta da primeira semana de julho tornou-se raro encontrar nos dias de nossos desfiles nas ruas das grandes cidades hitleristas com a cruz gamada na lapela as insígnias inimigas e as camisas pardas desapareciam em berlim por exemplo um certo número de homens das sa foi arrastado nos pátios das casas pela multidão que lhes tirou as calças pardas e os deixou 705 assim na rua em frankfurt sur limen a polícia teve que levar em casa os homens das sa em automóvel a vaga popular subia subia apesar de tudo prodigiosa irresistível como uma maré encapelada nos meados do mês de julho verifiquei que os nazistas estavam em pleno recuo mantinham-se na defensiva em toda parte a iniciativa do ataque estava em nossas mãos do lado da frente de bronze um documento secreto assinado por goebells enviado a todas as organizações e chefes de propaganda nazistas de todo o rio estava assim redigido os chefes de nossa imprensa e de nossa propaganda devem conseguir no mais breve espaço de tempo possível que o partido saia da defensiva e tome a ofensiva contra os partidos marxistas e do centro tiro de meu fichário um comentário de um jornal de badem com data desses dias e eis o que se lê todas essas ações foram executadas com um entusiasmo desconhecido durante muito tempo no seio de nosso partido existem camaradas desempregados que sem um vintém no bolso fazem a pé viagens de ida e volta em muitas horas para tomar parte nessas manifestações com suas crianças as mulheres se postam por todos os lugares como espectadoras e aumentam pelos brados de 706 Freit o entusiasmo dos desfilantes contrariados os burgueses veem essa agitação não conseguem compreender como essa reviravolta se produziu para eles a cessação das manifestações hitleristas impostas pela frente de bronze é um enigma eis ainda algumas citações a impressão geral de que o fascismo domina a vida oficial de Karlsruhe e seus arredores está completamente dissipada depois da enorme ostentação de força da frente de bronze nessa cidade a 9 de julho sexta-feira a frente de bronze organizou em Offenburg uma manifestação a que compareceram também os comunistas etc provas evidentes de nossa vitória que, a cada dia mais se projetava acumulavam-se em minhas mãos a 12 de julho o jornal de Goebels Dergriff trazia na primeira página em grandes caracteres em quadrado de vermelho o seguinte trecho lamuriento os assassinos vermelhos querem fazer perecer 20 mil homens nas chamas em boa hora enfim os famosos heróis tinham agora outra linguagem era a sua vez de conduzir a propaganda de intimidação às avessas éramos nós agora que atingíamos seus nervos queixavam-se à população designando-nos como os mais poderosos muito bem era um sinal evidente da confusão nascente que eu esperava tratava-se então de 707 avançar de lutar sem descanso de não conceder ao inimigo um único segundo de repouso para se refazer numa rua de berlim um boletim nazista caiu nas minhas mãos em cima figuravam em grossos traços as três flechas e a palavra frete vejam vejam agora estavam mesmo recorrendo a nossas ideias a nossos símbolos todos os seus órgãos seus jornais e revistas recreativas ilustradas estavam cheias de ataques contra as três flechas contorciam-se como vermes sob o golpe das flechas tentavam por todos os meios possíveis parar nosso símbolo na sua marcha triunfal provas desse gênero se multiplicaram daí em diante em manhã por exemplo percebi a 17 de julho um grande cartaz nazista cujo tom era absolutamente defensivo choramingas não eram mais os donos absolutos seguros de sua vitória agora era a vez de se lamentarem de pintar o diabo nos muros e suplicar a população que pensasse em tudo o que acarretaria nossa vitória eram agora inocentes ovelhas e nós os lobos maus eles próprios diziam era perfeito era extraordinário a confiança nas nossas fileiras aumentava incessantemente todo mundo se rejubilava falando com ímpeto com emoção ouvia-se a voz do povo vibrando numa tonalidade diferente mesmo o vorvors conduzia enfim a 708 insígnia das três flechas na primeira página e lançava com paixão ataquemos é verdade que uma outra comunicação figurava ao lado em grossos caracteres proibido manifestar-se com um subtítulo traindo sua verdadeira orientação psicológica no caminho da razão a coisa inaudita e inexplicável era que os melhores dirigentes do partido social democrata viviam em um estado de angústia contínua e singular numa atmosfera de pânico decorrente da efervescência popular que se manifestava a cada passo nem sempre compreendiam a importância do que se passava diante dos seus olhos com efeito não se achando em contato com as massas ficavam estupefatos com o fato de a propaganda ociosa e temível dos nazistas com seus uniformes e manifestações voltar-se de repente contra eles próprios e que esse fato se revelava subitamente como nosso próprio trunfo os nazistas então com Hitler à frente começaram a assediar Indemburg e Van Papen com telegramas e reivindicações estéricas proibir imediatamente e a todo preço as manifestações era preciso custasse o que custasse deter nosso avanço que se tornava irresistível os heróis pardos perderam subitamente a coragem enganaram-se nos seus cálculos pensavam que possuíam um monopólio soubemos então de uma notícia estarrecedora nossos próprios círculos 709 dirigentes estavam de acordo com os nazistas exigiam a mesma coisa a 18 de julho o conselho de estado prussiano adotou com os votos do centro católico e dos socialdemócratas um projeto assim concebido o conselho de estado considera indispensável revigorar além da restrição decretada sobre liberdade de manifestação a interdição do uso de uniformes a 17 de julho a direção do nosso partido tinha de fato num telegrama assinado por Velsi Breit pedido a Indemburg que declarasse a proibição das manifestações dois dias depois percebi perfeitamente que a situação evoluía para dois pontos essenciais em primeiro lugar a direção dos nazistas tinha sido efetivamente jogada na defensiva ofensiva e estava daí por diante em nossas mãos em segundo lugar os chefes do partido social democrata sofriam de uma psicose de angústia para responder a esse estado de coisas era preciso tomar imediatamente as seguintes medidas divulgar por toda parte a ascensão da nossa vitória providência capital para nossa propaganda toda a imprensa estrangeira devia ser informada sem demora dever-se ia fornecer-lhe fatos documentos e provas em abono dessa notícia a fim de impressionar o mundo inteiro teria sido do ponto de vista psicológico um golpe muito eficaz contra o movimento hitlerista além disso nosso 710 ritmo de ataque devia aumentar progressivamente os desfiles mais intensificados e levantado seu espírito agressivo aproximávamos a largos passos do ponto culminante da campanha a ideia de que não teríamos talvez mais necessidade de eleições que a sorte poderia ser decidida antes impunha-se cada vez mais nossa grande recepção a imprensa devia ocorrer a 18 de julho tudo estava previamente preparado para esse fim uma exposição ilustrativa de nossas manifestações toda a nossa coleção de símbolos as formas características de nossa nova propaganda e da de hitler estavam ordenadas sistematicamente provas autênticas de que hitler tinha sido jogado por nós na defensiva seguravam entre os documentos a 17 eu devia assistir ao desfile de magdeburg segui para lá a fim de organizá-lo a 18 pela manhã estava em manhã para preparar a grande marcha dos archotes a noite do mesmo dia devia ser dado em berlim através da imprensa o golpe decisivo contra hitler tomei o avião para berlim ao descer no campo de tempetov recebi a notícia da interdição das manifestações foi um grave revés para nós e hitler aproveitou-se disso não havia tempo a perder apesar de tudo a luta na imprensa devia ser conduzida até o fim encontrei no escritório os nossos homens presos de viva emoção a 711 direção estava desencorajada e não queria mais prosseguir a fundo na ação pela imprensa tudo foi em vão ameaçavam-me se começasse esta ação sob minha responsabilidade verifiquei finalmente que naquela hora não se poderia permitir que a imprensa olhasse por trás dos nossos bastidores nessa situação toda providência era inútil trincando os dentes vi-me obrigado a renunciar à campanha não restava mais nenhuma esperança tudo estava perdido e entretanto não estava tudo perdido a sorte nos dava ainda um prazo o instinto prodigioso da classe operária deixava entrever uma saída havia assim mesmo uma possibilidade de agir a interdição das manifestações públicas foi um terrível golpe para nós os nazistas recobraram o ânimo começaram a atacar nos na sua imprensa com a antiga veemência podiam realizar suas manifestações nos parques e estádios permitidos pelo governo tendo os meios para alugar esses locais custosos graças a seus financiadores os barões e magnatas da indústria só a classe trabalhadora ficava paralisada pelo decreto tomei imediatamente contramedidas devíamos poder contornar a interdição para fazer valer nas ruas nosso espírito combativo nossos homens receberam então ordem para 712 efetuar ininterruptamente manifestações dispersas chamadas passeios dos símbolos nas ruas principais nossos correligionários circulavam em grande número em suas bicicletas enfeitadas de flâmulas com as três flechas nas calçadas conduzindo insígnias das três flechas passeavam só ou dois a dois saudando-se e saudando os ciclistas com o brado de frete os transeuntes podiam assim ver que estávamos sempre presentes e que não nos deixávamos intimidar apesar de tudo a efervescência nas nossas fileiras continuava e os espíritos estavam muito agitados em berlim tinha-se projetado para 19 de julho um grande desfile da frente de bronze partindo de cinco quarteirões para o centro da cidade nessa ocasião berlim devia perceber pela primeira vez a força integral de nossas manifestações contava eu com um milhão de espectadores e de participantes esse desfile podia ou melhor devia ser o prelúdio do grande desfecho com a interdição das manifestações tal plano foi superado para contrabalançar o efeito a frente de bronze convocou o povo para uma gigantesca reunião nas salas e jardins de Asenheide já às sete horas enorme multidão lotava tudo os oradores falavam de diferentes tribunas o ponto culminante foi atingido quando a camarada inglesa Ellen Wilkinson deputada trabalhista entregou aos berlinenses a 713 bandeira vermelha das três flechas que os trabalhadores ingleses nos tinham enviado em sinal de solidariedade fraternal uma grande agitação reinava entre as 30 mil pessoas que enchiam os jardins os brados freit ressoavam sem cessar e as canções revolucionárias levavam os espíritos ao ponto de ebulição terminada a reunião as multidões se derramaram nas ruas gritando freit assim como os slogans Hitler Judas e Hitler deve rebentar que um orador sem escrúpulos pertencente à direção do partido lhes tinha lançado no espírito e exortado a que repetissem a agitação que se apoderou da multidão era tão grande que se atingisse berlim inteira evidentemente todos os espíritos estariam inflamados em alguns dias e a revolução explodiria uma ideia me perseguia sem parar von papen intervirá von papen deve agir com rigor se não está perdido na mesma noite em denburgo outorgou plenos poderes a von papen para dar seu golpe de estado na prússia e liquidar o movimento na manhã seguinte o rubicon era atravessando nosso escritório foi alarmado às nove e meia da manhã chegou-nos a notícia da prisão do ministro do interior severing e do chefe de polícia grzyzynski devia-se esperar a todo momento que a ação contra nós e o partido fosse desencadeada se as intenções de vão 714 papen fossem sérias todos os nossos órgãos centrais seriam ocupados em menos de meia hora e postos fora de ação a hora da ação revolucionária soa para os dois partidos a situação equilibrava-se agora no gume de uma faca a direção do partido os chefes dos sindicatos e os dirigentes da frente de bronze reunirão-se no escritório da lindenstrassi 3 agora ou nunca disse eu ao chefe da frente de bronze no último momento leve quatro homens armados apresente-se diante dos bonzos do partido e formule o seguinte ultimatum nada de discussão a ação passa a nossas organizações de defesa se os dirigentes do partido se opuserem prenda-os e haja você mesmo rápido para fora de berlim decretado o estado de sítio e de outra cidade ordene a mobilização de toda a nossa rede lance ao mesmo tempo ultimatum a von papen retirada imediata de seu decreto minhas palavras não foram ouvidas mas uma coisa inesperada ocorreu uma última oportunidade von papen hesitava von papen tinha medo tinha ameaçado mas nada fazia deixava passar sete horas inteiras no fim de meia hora soube-se que a primeira notícia era falsa nada tinha acontecido a severin nem a grzizinski estavam em liberdade e insegurança nos seus escritórios ninguém nos inquietou mais o prédio em que os setecentos e quinze representantes de nossas organizações discutiam a situação não estava cercado pela polícia era evidente que von papen hesitava tinha medo medo de nós medo do conselho cuja sede era na lindenstrassi 3 esperava para ver o que faria o poderoso partido dos trabalhadores duvidava não seria muito perigoso dar o primeiro passo e desencadear a tempestade hesitava nesse caso esperando sete horas inteiras mas os chefes do poderoso partido parlamentavam e parlamentavam sem fim raciocinavam interminavelmente e discutiam por volta de três horas da tarde chegaram enfim a uma conclusão e a transmitiram ao povo calma disciplina não provoquemos pois a 30 de julho nossa resposta será fulminante com a cédula eleitoral os dados estavam lançados toda Berlim gargalhou os operários cerravam os punhos muitos dentre eles tinham lágrimas nos olhos o medo de von papen desapareceu ele se decidiu agir um oficial da Rexver e dois soldados apresentaram-se na casa do ministro chefe de polícia membro de um poderoso partido operário que contava com vários milhões de aderentes que possuía armas para sua defesa a bandeira do Rexpondo além disso de uma polícia disciplinada perfeitamente equipada de metralhadoras de armas automáticas de 716 automóveis blindados etc chegaram ordenaram fora daqui e o senhor ministro membro etc etc declarou num tom dramático cedo a violência entrou em casa isso ocorreu a 20 de julho de 1932 às 5 horas da tarde em Berlim a hora oficialmente registrada da morte do partido social democrata alemão o formidável partido de Bebel e Liebknecht a obra genial de La Salle desde então toda a esperança de escapar ao destino estava morta a Alemanha não podia mais ser salva toda a possibilidade de luta sem enormes sacrifícios somente pelo caminho da propaganda estava definitivamente perdida o espectro da guerra civil com todas as suas consequências levantava-se agora seriam os chefes enfim capazes de abandonar sua passividade de se dominar decidir se iam a dar maior liberdade às novas forças chegariam as massas operárias a forçá-los a isso a organização permanecia intacta tudo podia ser salvo se bem que fosse evidente que somente a força bruta poderia vencer o inimigo era grande questão para o movimento operário alemão inclusive os sindicatos depois de tudo o que se tinha desenrolado sob meus olhos duvidava eu dessas possibilidades a meu ver os chefes não seriam jamais capazes de ser chefes de agir de dirigir agora pensei eles vão realmente perder a coragem e a cabeça 717 toda a esperança se prendia então aos elementos imponderáveis ao espírito que guia cada movimento revolucionário talvez a energia sistematizada e acumulada durante dezenas de anos nas organizações operárias explode-se com uma força elementar quem sabe se possivelmente as energias liberadas não abririam como ocorreu muitas vezes na história o bom caminho mesmo se isso exigisse sacrifícios o que se via agora por toda parte depois do 20 de julho erra embora compreensível muito lamentável a depressão castigava as organizações obreiras todos pareciam imobilizados essa paralisia que tinha invadido sobretudo os meios dirigentes era nefasta a agitação das massas trabalhadoras de todo o país agitação que continuava ainda a se desdobrar em lugar de excitar energicamente o ardor combativo das massas em lugar de organizar imediatamente a luta extra-parlamentar e iniciar o povo na compreensão da revolução inevitável a revolução que exige sacrifícios mas que está também segura da vitória os chefes e sua imprensa gesticulavam ridiculamente lançando sem cessar velhas frases triviais que ninguém podia levar a sério como por exemplo e agora com mais forte razão iremos avante atravessemos as fileiras inimigas ao assalto etc a depressão manifestava-se de maneira 718 tão intensa que se observavam os efeitos psicofisiológicos imediatos assim é que o número dos que se saudavam freite tinha diminuído sensivelmente a saudação não era mais frequentemente executada com energia mas de uma maneira frouxa o número das insígnias das três flechas conduzidas na lapela também se reduzia só podendo ser realizadas em recintos fechados as manifestações eram apenas uma tênue sombra da força que ainda recentemente triunfava em toda parte além disso tinham perdido todo sentido uma vez que não podendo mais ser contempladas nas ruas pelas multidões ficavam sem receber sua influência o caos e o pânico reinavam em todas as organizações centrais cada uma se encolhia não se falava mais de projetos de ação contentavam-se em trocar notícias opiniões e hipóteses em todos os lugares o assunto favorito era claro o partido católico do centro não aceitará esse estado de coisas os chefes do partido operário não contavam com a massa obreira com suas próprias forças mas com os padres era evidente que tudo estava perdido e entretanto as vagas da grande agitação popular de julho as consequências da efervescência que a luta por símbolos causara não tinham ainda sido amortecidas elas 719 rebentavam e rugiam apesar de todas as esperanças de Hitler e de Von Papin o 31 de julho não lhes trouxe a vitória sonhada eu tinha em mãos números e esclarecimentos interessantes sobre a luta de junho e julho informações que me forneciam nossos agentes e que provinham dos círculos dirigentes de nossos adversários em meados de junho Hitler contava obter 54% da totalidade dos votos depois esses números esperados pelos próprios adversários vinham durante a campanha decrescendo rapidamente a princípio 51% depois 47% depois 44% e no mês de julho estavam já reduzidos a 37% era uma prova clara da depressão causada pelos bons resultados de nossos novos métodos de combate depois de 20 de julho eu sabia que a proporção aumentaria rapidamente e foi o que se passou obtiveram com seus aliados os nacionais alemães 44% mas a despeito de tudo somente 44% ainda uma vez Hitler tinha sido derrotado e a realização do seu sonho escapava e isso não obstante ter conseguido que no último momento von papen desferisse o golpe decisivo contra nós era entretanto muito tarde a efervescência que criáramos tinha penetrado muito profundamente no povo a agitação dos espíritos era tão grande que não podia domá-la em 10 dias ora Hitler não era o único vencido 720 nossos chefes partilhavam também a derrota uma vez que nosso objetivo aniquilamento total de Hitler tornado possível pelo emprego de novos métodos de combate não tinha sido atingido a reviravolta psicológica ocorrida em 20 de julho tornou-se novamente favorável a Hitler como era de esperar nossa derrota exerceu uma influência moral particularmente sensível em Berlim teatro dos últimos acontecimentos sinal de revolta das massas o número de nossos votos diminuirá consideravelmente fato de que se beneficiaram os comunistas no interior a onda negativa não tivera ainda tempo de se propagar razão porque nossas perdas ali não eram tão grandes quanto na capital como os resultados imediatos das eleições de 30 de julho eram uma meia vitória para nós Hitler fora detido ainda uma vez no caminho do poder mas na realidade essa falta de clareza na política continha os maiores perigos para nós e todos os que conheciam as causas e viam clara a situação criada após o 20 de julho sabiam muito bem que as consequências não tardariam a se fazer sentir agora devia-se esperar um retrocesso evidente de nossas possibilidades nossas massas deviam desencorajar-se os elementos mais arrebatados passariam em número sempre crescente para os comunistas aos olhos da classe trabalhadora a autoridade 721 de nossos chefes fora consideravelmente enfraquecida pela derrota de 20 de julho a juventude zombava abertamente deles os velhos encaravam com cuidado o futuro todos gostavam de acreditar todavia que o milagre se produziria que a grande batalha a última ratil da classe operária se aproximava compreendeu-se enfim que a luta não podia mais ser conduzida sem sacrifícios uma corrida para nossas organizações de defesa armadas se verificava os homens procuravam armas esperava-se tudo e estava-se pronto no lado de Hitler alguma coisa também se passava a demora interminável da solução desmoralizava suas fileiras o golpe que em denburg assentou no seu movimento a 13 de agosto abalará-o igualmente von papen separou-se dele os dirigentes nazistas explodiam agora contra von papen os dois irmãos de armas pareciam lutar entre si por sua vez von papen tentava golpear Hitler acreditava enfim ter encontrado a chave do sucesso de Hitler proclamou aos quatro ventos o início imediato da propaganda oficial do governo que ele também desejava agora conduzir numa grande escala esperava obter com a ajuda do partido nacional alemão e dos capacetes de aço resultados semelhantes aos de Hitler um congresso dos capacetes de aço com paradas bandeiras e outros artifícios de propaganda foi organizado com grande estrépito a situação parecia favorecer von papen graças a 722 sua tática o partido social democrata durante o golpe de estado de 20 de julho estava moralmente desacreditado a propaganda comunista caia sobre ele com toda veemência por outro lado no partido de Hitler manifestavam-se sintomas de decomposição von papen acreditava agora poder agir sozinho tendo no espírito a ideia fixa da importância decisiva da propaganda copiava Hitler em tudo monopolizou o rádio para seus discursos o que lhe dava um trunfo sobre Hitler acreditou também fazer agir a alavanca que Hitler tinha sempre desejado até aquele momento como um meio decisivo a convocação do povo para novas eleições em cuja realização empregaria ao máximo sua própria propaganda tratava-se de obter uma maioria pessoal a que esperava juntar o centro católico então ele von papen e não Hitler criando uma base parlamentar poderia investir-se de plenos poderes modificar a constituição falava nisso sem cessar dissolver o parlamento e estabelecer sua própria ditadura era um sonho presunçoso mas von papen conseguiu em todo caso dissolver outra vez o ruckstag e fixar novas eleições para 6 de novembro ora a propaganda de von papen não teve qualquer efeito nem o fato de dispor dos meios do estado nem as grandes somas investidas em sua propaganda serviram para coisa alguma 723 uma vez mais estava demonstrado que a propaganda isolada sem qualquer base política não é suficiente a propaganda política e a publicidade comercial não são apesar de tudo a mesma coisa von papen ganhar a votos às expensas dos hitleristas mas numa proporção muito pequena em compensação Hitler foi desta vez incontestavelmente derrotado perdeu mais de 2 milhões de votos e 34 cadeiras no ruckstag não era todavia uma vitória de von papen mas simplesmente o resultado das tendências de dissolução que se manifestavam nas fileiras hitleristas e que eram provocadas por sua vez pela derrota de 31 de julho e por seu erro político de 13 de agosto quando em denburg tentou conquistá-lo para sua causa e quando ele deixou escapar essa ocasião de agarrar um dedo o grande vencedor de 6 de novembro era o partido comunista que tomara votos dos socialdemócratas e dos nazistas era um sintoma claro se bem que sem a menor importância prática os verdadeiros vencidos eram novamente nossos chefes pela primeira vez perdemos quase um milhão de votos é então que a desmoralização nascida do 20 de julho ganhou as massas um grande número de nossos partidários passou para os adversários e outros se desinteressaram ainda desta vez a 724 propaganda do partido não tinha progredido na luta política os avances símbolos é verdade que desde então eram oficiais mas não havia qualquer entusiasmo nenhum elã não se acreditava mais nas palavras de ordem do partido nem que ele fosse capaz de lutar o fato de que não tivesse se desagregado era devido unicamente a força de coesão que tinha cimentado as organizações durante dezenas de anos a tenacidade e a enorme resistência das massas bem como a crença de que apesar de tudo um milagre poderia assim mesmo acontecer via-se chegar inexoravelmente a última luta sem limite nem trégua e cada um se preparava para cumprir seu dever era preciso então unificar forças desde fim de julho eu me retirara da política reconhecendo perfeitamente que todo trabalho útil era perdido só havia uma coisa a fazer procurar salvar o movimento operário antes de tudo os antigos chefes faliram era preciso afastá-los enquanto estivessem à frente do movimento tudo seria inútil era nessa direção que eu agora trabalhava falava nisso aos operários em todos os locais onde podia ah não era mais possível contar com a difusão em quantidade bastante das minhas ideias nossas assembleias eram frequentadas por um número de pessoas sempre decrescente poucos assistiam a elas além dos funcionários bem 725 pagos do partido e dos sindicatos que estavam prontos para absolver os verdadeiros culpados de nossa derrota se alguém tentasse dizer-lhes a verdade e levá-los a tomar partido contra os chefes de seu lado só havia recusa ódio e suspeita de resto dependiam economicamente dos chefes mesmo depois da derrota de novembro permaneciam incorrigíveis continuavam recusando-se a pensar com independência e só tinham uma esperança poder ficar vegetando nessa época no jornal das tajebook apareceu um artigo abaixo veus e companhia onde ideias muito justas eram expostas sobre os chefes do partido social democrata sobre a causa de sua fraqueza e de suas faltas o clã que gravitava em torno dos dirigentes do partido logo suspeitou que fosse o autor desse artigo o que não era verdade se bem que aprovasse inteiramente essas ideias seguiram-se ataques contra mim quando em outubro perguntaram-me na qualidade de especialista em propaganda que possibilidades eficazes haveria para as eleições de 6 novembro não podia eu propor senão uma medida a única capaz de talvez revigorar no último momento a coragem e a esperança das massas os dirigentes do partido deviam mostrar coragem revolucionária apelando para os militantes através de uma proclamação cujo teor 726 seria pater pecavi isto é deviam confessar suas faltas e declarar que estavam prontos a transferir a responsabilidade da luta para novas forças ainda não utilizadas era um meio heróico mas também o único que tinha a possibilidade de produzir um efeito psicológico essa maneira de agir empregada como meio de propaganda chama-se catástica resgatadora purificadora lenin aplicava esse método repetidamente quando confessava publicamente as faltas cometidas dizendo comete erros sou culpado confesso minha falta não os cometerei mais do ponto de vista da propaganda isso produzia um efeito comovedor a depressão mudava então quase sempre em emoção e num estado de alma de onde podiam jorrar uma nova coragem e novas forças mas não havia lenin entre os chefes social-democratas minha proposta não podia ser levada a sério daí em diante os acontecimentos se precipitaram era derrocada a princípio veio a queda de von papem todos os seus projetos a nada conduziram a situação permaneceu indecisa nos meios que cercavam em denburg pensava-se que de uma parte era preciso fazer certas concessões à opinião pública mas de outra também procurar o apoio dos militares não se podia jamais saber como iriam terminar as coisas na pessoa do general von elecher tinha-se um homem que parecia reunir as duas 727 características tanto mais que o hábito de destruir seus antigos companheiros e chefes Herman Wohler Brunner Brunner por assim dizer familiar von leischer então derrubou von papem e não tardou a instalar-se em seu lugar cortejava a direita olhava para a esquerda parlamentava com hitler dirigia-se também aos sindicatos operários balançava-se entre uns e outros até que goebells impressionado pela derrota de 6 de novembro tentou consertar a situação organizando um grande tantã de propaganda por ocasião das eleições parciais para a assembleia de Lippe-de-Temuld 150 mil habitantes ao todo os nazistas tiveram sua pequena vitória nessas eleições piloto o que tinha um sentido meramente psicológico mas acreditou-se na Alemanha que as possibilidades de Hitler aumentavam com Hindenburg cansado de tantas flutuações veio a negociar novamente com Hitler este aproveitava a lição de 13 de agosto desta vez não deixou escapar a oportunidade sabia muito bem que seu destino estava por um fio a derrota de 6 de novembro proporcionava cada vez mais a dissolução de suas hostes o rompimento com Gregor Strasser era um sintoma ameaçador as intrigas nos seus círculos imediatos servilhavam não tinham um segundo a perder aceitou a oferta e tornou-se chanceler do RIC 728 desta vez não se enganará nos seus cálculos aos olhos das SA e para os milhões de seus partidários na burguesia sua resolução do ponto de vista psicológico era uma vitória graças a uma nova onda de propaganda habilmente encenada por Goebels as massas foram lançadas num delírio extremo rejubilavam-se acreditando que a hora da prosperidade tinha chegado as perseguições aos adversários detestados começaram como consequência desses acontecimentos golpe sobre golpe se sucederam a dissolução do Reichstag seu incêndio como meio de propaganda e como desculpa para provocar o terror por ocasião das eleições o fechamento do partido comunista as prisões as perseguições de judeus a famosa campanha contra a corrupção a festa do trabalho a um graus de maio o aniquilamento dos sindicatos operários a dissolução e a destruição total do partido social democrata e finalmente os assaltos contra os próprios aliados os capacetes de aço e o partido nacional alemão a queda de Ugemberg por fim a do partido católico do centro do partido populista bávaro e do partido democrata os acontecimentos se desenrolavam sob nossos olhos como numa tela de cinema sua evolução adquirir um aspecto singular que não tivera equivalente nem na Rússia nem na Itália 729 era uma galopada louca em que a burguesia alemã perdia completamente o rumo os pobres chefes social-democratas deixarão se levar ao chefe nazista completamente abatidos atordoados deslumbrados como um miserável rebanho de carneiros deram-lhe seus votos dívida que ele pagou com um pontapé apesar do fato de que seus sentimentos se revelaram subitamente perfeitamente nacionais ele os enxotou um ministro nazista deu-lhe esse epitáfio que se calem e que tenham vergonha a nemesis da história disse a última palavra colherão o que semearam nenhum verdadeiro socialista se compadeceu do seu destino mas os socialistas oficiais dos outros países deveriam ter tirado uma conclusão dessa derrocada inaudita do seu partido irmão da Alemanha é que a social-democracia alemã subestimara erradamente a psicologia a causa desse erro fatal reside no medo que ela tinha de consignar o desaparecimento do dogma da imutabilidade das leis sociais e econômicas da fatalidade de seu desenvolvimento segundo a ordem rígida indicada por Marx o profeta cujo o capital se tornou uma espécie de bíblia nesses meios para os social-demócratas toda a ciência e toda a prática limitavam-se ao estudo e à solução das questões de classe e das condições econômicas 452 de classe